Bom, último teste do segundo dia de bateria de testes. Então, agora será o décimo terceiro teste. Aí alguns profissionais, colegas podem dizer, pô, mas é muito teste. Realmente é. Mas quando a gente quer trabalhar isso numa série para mostrar programação de treino, avaliação, tudo que envolve a elaboração e a condução num programa de treinamento, a opção nossa foi realmente fazer um número de testes, talvez um pouco maior do que seria o ideal, única e simplesmente para fazer a programação de treino. A gente procurou medir qualidades biomotoras mais de uma vez, com testes diferentes, até para ver como é que eles vão responder num flexão de braço sobre o solo, que é um teste de resistência, e também num supino, que o padrão de movimento é muito similar, porém com 50% de 1RM e poder acompanhar isso ao longo do ano. Então, a gente, em função dessas tentativas de mostrar e gerar conteúdo de discussão sobre treinamento ao longo desse ano todo, 2016, nós optamos por 13 testes executados em dois dias. sete ontem, cinco hoje. E agora nós vamos para o último teste. Nesse último teste eu criei um protocolo aqui na esteira de 20 minutos, onde a cada um minuto a carga será diferente. Ora aumentando velocidade, ora aumentando a inclinação da esteira, ora aumentando velocidade e inclinação junto, e elevando a carga de treinamento. E nós vamos ver ao final de cada um desses estágios, ou seja, ao final de cada uma dessas cargas de treinamento, a percepção subjetiva de esforço do Jefferson e da Tati, e a sua correspondente frequência cardíaca. A ideia é, ao longo do programa de treinamento, ao longo do ano 2016, com o condicionamento deles, esses valores tendem a diminuir. Os valores perceptivos e os valores de frequência cardíaca. Por quê? A condição física vai melhorando e o protocolo será sempre exatamente o mesmo. Então a tendência é que sofram muito hoje, que é o primeiro teste, que eles não estão condicionados e treinados, e que venham a sofrer com esse protocolo de monitoramento deles, ao longo dos demais testes que nós faremos durante a programação. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.